A comissão que defende os direitos da pessoa com deficiência aprovou a matéria que prevê a concessão de pensão especial aos diagnosticados com autismo. A proposta beneficia pacientes nível 3. Essa parcela da população é aquela que tem dificuldade de comunicação verbal e não verbal. O autista que for diagnosticado nesse grau sofre também com interação social, inflexibilidade comportamental e isolamento. Por depender do apoio de outras pessoas, é que a matéria propõe a inclusão dessas pessoas beneficiárias em lei já existente. A matéria tramita desde setembro do ano passado no Parlamento catarinense. A proposta já havia passado pelas Comissões de Constituição e Justiça e Finanças e Tributação. Com aprovação por unanimidade nesta terça-feira, segue para a votação em plenário.